Olá, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos em concursos públicos com a matéria mais bonita do mundo, que sem dúvida é o português. Eu quero conversar um pouco com você sobre o concurso da Guarda Municipal de Manaus. Eu quero falar sobre o edital, fazer com você alguma questão da banca, então acompanhe, por favor. Bem, o concurso da Guarda Municipal de Manaus vai ficar por conta da banca IBFC. São 200 vagas nível médio, a remuneração de quase 2.700. Inscrições de 11 de dezembro até 15 de janeiro e as provas dia 18 de fevereiro de 2024. Vamos começar a estudar? Bem, português e redação. Veja, nós temos esse concurso aqui com uma primeira etapa que tem uma prova objetiva, e aqui aparece o português, eliminatória e classificatória. E também a prova de redação, eliminatória e classificatória. Eu quero conversar com você sobre português e redação. Então, vamos lá. Português, o que eles vão pedir nesse concurso segundo o conteúdo programático disponibilizado aqui? Bem, nós temos a parte de compreensão e interpretação de textos. Então, não é apenas a compreensão, apenas o entendimento, ou seja, a leitura daquilo que tem a resposta explícita, mas também a interpretação, que é a leitura que tem uma resposta implícita, que pode vir em forma de pressuposto ou de um subentendido. Por isso, às vezes, vem questões perguntando a respeito do que é possível inferir da leitura do texto. Veja, são vocabulários que você tem que conhecer. Compreensão, interpretação, pressuposto, subentendido, inferência. Isso tudo é termo usado pela banca. Entra aqui também a questão da tipologia textual. Você sabe bem a diferença de um texto narrativo para descritivo? A diferença de um texto expositivo para argumentativo? E texto injuntivo, você sabe o que é? Aqui também aparece a questão da ortografia oficial. Mas não é apenas saber se uma palavra escreve com G ou com J. Os parônimos e os homônimos aparecem aí. Claro, também aparecem aqui na significação das palavras. Mas você vai ver, por exemplo, a diferença de ratificar para retificar, de infringir para infligir. Você tem aqui dentro de ortografia oficial também, aquelas expressões que causam dificuldades. O uso do porquê, ao encontro de, de encontro ao, a fim junto, a fim separado. E entra aqui dentro também o emprego do hífen com o novo acordo ortográfico. Entra a acentuação gráfica e, obviamente, com o novo acordo ortográfico. Você já sabe o novo acordo? Nós temos aqui o emprego das classes gramaticais ou classes de palavras. É aquele estudo que está lá na morfologia. Então, são dez classes. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verba, divérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas, veja, não basta você saber que aquilo ali, por exemplo, é um pronome. Você tem que saber que tipo de pronome. Então, você sabe, por exemplo, que o o e o lhe, nós temos pronomes pessoais, oblíquos, átonos. Mas, e o emprego deles? Você sabe quando você usa o? Você sabe quando você usa lhe? Você sabe a colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise? Ou seja, esse pronome fica antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Quando eu pego verbos, por exemplo, você sabe quando eu uso indicativo, subjuntivo, imperativo? Temos que conhecer isso. Veja que também aparece a sintaxe da oração e do período. Então, aqui aparece para a gente os estudos relacionados às funções sintáticas. Sujeito, predicado, transitividade verbal, a diferença de objeto indireto para complemento nominal, adjunta de nominal. Aqui também temos as orações. Então, você sabe a diferença de uma oração subordinada substantiva para subordinada adjetiva? E oração subordinada adverbial? Você sabia que você pode aprender isso de uma maneira muito rápida, sem ficar dando volta? Pois é, existe aí uma dica para cada uma que faz você bater o olho e saber. E a partir desse estudo, é claro, entra aqui dentro o estudo de pontuação, de concordância, de regência, crase. E também temos a significação das palavras, que é um estudo da semântica. Toda vez que fala de relação semântica, que fala, por exemplo, de valor semântico, está falando de sentido. E aqui, ao falar de redação oficial, além dos aspectos gerais, das características, padrões, emprego e concordância, dos pronomes de tratamento, algo bem específico aqui dentro. Ou seja, parece um programa pequeno, mas não dá para você simplesmente pegar um livro e tentar ficar lendo isso num livro. Não dá para você pegar uma apostila e ficar decorando. Por quê? Porque você tem que saber como a banca cobra isso, certo? Então, por essa razão, eu selecionei aqui para você duas questões da Banca IBFC 2023, tá? De concursos 2023, Universidade Federal da Paraíba para administrador. E mais uma depois que nós vamos fazer, para eu mostrar para você como a banca, por exemplo, cobra isso. Então, veja só essa questão aqui, dessa prova de 2023. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente, quer dizer, na ordem, as lacunas. Então, nesse caso aqui, o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar para você o seguinte. Vamos começar no segundo que aparece aqui, para você poder entender onde eu quero chegar e quero mostrar onde ocorre a dúvida. Isso aqui é uma questão de regência. Por exemplo, você sabe que quem se refere, se refere a. Então, pede a preposição a. Você sabe, por exemplo, que quem crê, crê em. Então, é isso que você precisa observar. Se pede uma preposição ou não e qual preposição é. E, às vezes, eu não lembro preposição. Bem, além da gente explicar isso nos momentos em que é necessário você saber o que é a preposição, nós também trabalhamos com PDFs. Então, não é uma apostila imensa para você ler, não. São folhas, né, que você tem aqui, por exemplo, o PDF de preposição. Então, aparece lá uma página para você poder saber o que é necessário, o que é essencial, o que você saiba. Em vez de você ficar lendo coisa demais. Então, veja só. Aqui diz assim, na segunda linha. Ainda que nem todos concordassem essa decisão, você sabe que quem concorda, concorda com. Claro que você sabe. Você fala, eu não concordo com ele. Então, essa daí ficou muito fácil. E se quem concorda, concorda com, você passa a ter apenas duas alternativas. Nós temos ali apenas D e E. Continuando aqui, diz. O resultado final favoreceu time. O que favorece, favorece alguém ou alguém. E Zezé fiquei em dúvida. Então, vamos para a próxima. Ninguém mais se interessou, né, em passe inicial. Quem se interessa, se interessa por. Preposição por. Pode vir também com o artigo O. E isso daí virá numa variação. Interessou pelo. Ele não se interessou pelo menino. Ele não se interessou pelo em passe inicial. Então, poderia vir ali embaixo por ou poderia vir pelo. Aqui eu tenho o pelo. Certo? Bem, agora vamos observar o caso do favorecer. Então, vamos reler aquilo ali para poder saber se seria O ou se seria A. Então, veja. Diz. Essa decisão, o resultado favoreceu. Você não diz que favoreceu ao rapaz. Você diz que favoreceu o rapaz. Então, favoreceu o time e não ao time. Ótimo. Eu já tenho a resposta. Não é? Porque aqui eu tenho o O. Mas aí, quando você vai para o primeiro, e por isso eu te falei que você precisa aprender a fazer a questão da banca, você veja que o primeiro que eles colocaram aqui foi o verbo implicar. E a gente tem o hábito de dizer assim, ó, implicou em demissão. A gente diz, por exemplo, implicou na suspensão da pessoa, tá? Então, o que a gente faz? A gente usa o verbo implicar nesse sentido com a preposição em, seja aqui, seja aqui embaixo, unido ao artigo A. Tá? Então, a gente diz, implicou em demissão, implicou na suspensão. E o verbo implicar nesse sentido aqui, ele é verbo transitivo direto. Então, ele não pede preposição. E veja que na letra A já aparece o em aqui, ó, porque todo mundo fala a decisão do juiz implicou em cancelamento do jogo. Não, não usa a preposição, você não usa a preposição aqui com o verbo implicar, certo? Então, não se usa essa preposição. Daí, a resposta não é letra A. A pessoa normalmente vai na letra A, só acha o em aqui, ó, tá? Então, já marca como resposta e já perde a questão. Então, na verdade, o que você vai usar depois do implicou, se você quiser, é um artigo. Então, como é cancelamento, que é uma palavra masculina, implicou o cancelamento. E não implicou no cancelamento ou implicou em cancelamento. Claro que não. Daí, a resposta será a letra D de dado. Tá? Então, é um verbo que aparece com muita frequência. Então, você já aprende isso daí e já anota no seu caderno. Veja só a outra questão que eu selecionei aqui. Essa daqui foi concurso também nível superior, né? Pra professor, 2023, um concurso lá da Bahia. E diz assim, no excerto, essas relíquias pertenceram a roqueiros famosos. Em relação a sinonimia, o que é sinonimia? Sinônimo, tá? Lembre-se que sinônimo não são palavras que têm sentidos iguais. São palavras que têm sentidos semelhantes. Afinal de contas, lindo é semelhante a bonito, não é idêntico. Se eu quiser idêntico, eu tenho que dizer paráfrase. É um outro termo usado pela banca. O que que quer dizer paráfrase? É dizer a mesma coisa em outras palavras. Então, uma paráfrase para lindo seria, por exemplo, muito bonito. Porque amplia aquele bonito que eu havia dito inicialmente, viu? Então, aqui diz, em relação a sinonimia, a sinália alternativa que apresenta o vocábulo que realmente se assemelha à palavra em destaque. Importa atentar ao sentido original da palavra no texto. Então, vamos entender isso daqui dentro do texto. Eu não preciso colocar o texto aqui. e explico para você. Esse texto fala a respeito do Red Rock Café. Então, diz, por exemplo, que no Red Rock Café, é um café, como o nome diz, lá a decoração é feita com relíquias que pertenceram a roqueiros famosos. Ou seja, aparecem lá guitarras, motocicletas, jaquetas. É assim que se faz a decoração do lugar. É isso que o texto diz. E eles pedem a palavra mais próxima possível de relíquias aqui dentro. Eu quero aqui mostrar para você o que eles escreveram aqui como resposta. Então, está assim. Destroços, restos, sobras, velharias e tesouros. Bem, o que você precisa observar aqui dentro é uma maneira de você fazer essa questão aí com segurança e que normalmente resolve esse tipo de questão da banca IBFC. Olha só. Primeiro, você vai entender que são relíquias que pertenceram a roqueiros famosos. Então, é uma guitarra de um roqueiro famoso, é uma motocicleta de um roqueiro famoso, é uma jaqueta de um roqueiro famoso. Então, não é porcaria. Concorda comigo? Isso tudo aí são coisas muito o quê? Muito valiosas. Por exemplo, quem gosta de roque não gostaria de ter, por exemplo, uma jaqueta do seu ídolo, tá? E essa jaqueta está lá. Então, são coisas muito positivas. São coisas de muito valor. Agora, olha. Destroços, coisa negativa. Restos, coisa negativa. Sobra, negativo. Velharia, negativo. E tesouro é a única positiva que eu tenho aqui. Realmente, relíquias aqui está dizendo que são verdadeiros tesouros. Resposta, letra E. Você já havia pensado em fazer esse tipo de questão dessa forma? Pois é. E olha que foi um concurso para professor. Certo? Então, muita atenção, porque temos dicas preciosas para você. Dicas, sim, no meu curso de português em questões comentadas da banca IBFC. A banca que vai fazer a prova do seu concurso da Guarda Municipal de Manaus. Como funciona esse curso? Eu vou fazer com você provas. Uma a uma questão, desde o enunciado, desde a leitura do texto. Como eu fiz essas duas agora que você viu? Então, por exemplo, eu dou a você uma primeira prova. Você vai fazer essa prova. Você vai corrigir a prova. Depois que você corrigir, você vai anotar as suas dúvidas e, em seguida, você vai assistir a meu vídeo. Bom que seja vídeo, porque você pode pausar. Você pode assistir quantas vezes você quiser. É como se eu estivesse aí do seu lado, explicando para você. Bem, eu vou pegar essa primeira prova e vou começar no texto, dando dicas para você de como você faz essa leitura de uma maneira eficiente. De pontos que você vai observar, desde o título até a nota de rodapé, que garantem para você questões nesta prova. Depois, eu vou para a primeira questão. Começo a explicar no enunciado elementos que você poderia ter dificuldade. Em seguida, eu explico para você por que é letra A e não B, como todo mundo pensa. E, lógico, também explico as outras letras que vão aparecer na prova. Vamos imaginar que essa primeira questão, você tem que saber a diferença entre subentendido e pressuposto. Então, eu explico para você e faço a questão. Vamos imaginar que a segunda questão envolva a diferença de objeto indireto para complemento nominal e adjunta de nominal. Então, eu explico isso para você e, em seguida, faço a questão. Você vai e anota no seu caderno a dica que eu dou. Eu faço isso com as dez questões da prova. Você ainda teve dificuldade? Mande a pergunta para mim e eu respondo diretamente para você. Acabamos? Vamos para a próxima prova. Bem, nós vamos fazer cem questões da banca, uma a uma com você. Bom, não é? Agora, veja, nós também temos nesse concurso essa prova de redação, não é? Então, veja só. O que a banca IBFC quer que você saiba nesta redação? Em primeiro lugar, haverá um tema, naturalmente, e essa prova você deverá escrever um texto com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Você fala, isso é moleza. Mas, pera aí um pouquinho. Redação de concurso tem técnica. Olha o que eles vão cobrar de você. Então, está aqui, ó. Primeiro, conhecimento do tema. Então, como você mostra conhecimento do tema? Tá? Veja que isso vale quatro pontos. Nós temos aqui habilidade argumentativa, ou seja, você tem que saber argumentar, você tem que mostrar uma argumentação. O que você usa para mostrar essa sua argumentação, uma argumentação convincente? Veja, sequência lógica e organização do pensamento. Introdução, desenvolvimento e considerações finais, que é a conclusão. Sim, existe uma técnica para fazer essa redação. O que você deve dizer na introdução? Como deve ser o desenvolvimento? Como você argumenta nesse desenvolvimento? E como deve ser a sua conclusão? As suas considerações finais? Ainda temos a questão da coesição e da coerência, que envolve tanta pontuação, quanto essa questão de união das ideias. Tanto de um parágrafo para o outro, quanto, por exemplo, de uma oração com a outra. Tá? E isso valendo aqui três pontos. Amorfo sintaxe, então, as questões relacionadas à concordância, à regência, à estruturação dos períodos e das orações, o emprego dos tempos e modos verbais, a colocação de pronome, aquela questão de próclise, mesóclise e ênclise, que eu disse agora há pouco, e também a acentuação e ortografia, dois pontos. Então, nós temos aqui o total de 20 pontos. Se você conhece a estrutura, tá? Você já garante, por exemplo, quatro pontos, tá? Se você aprende a argumentar, mais quatro pontos. Então, por isso, nós precisamos entender a estrutura da redação para a banca IBFC. Aí você fala assim, pois é, agora eu fiquei com uma série de dúvidas. Por exemplo, como que eu faço para entender o tema? Porque se eu não entendo bem o tema, eu acabo fugindo do tema. E se eu fugir do tema, eu tiro zero. Se houver um texto motivador, o que que eu posso? Como eu posso usar esse texto motivador? Como eu organizo as minhas ideias? Então, eu tenho o tema, eu entendi o tema, e agora como eu organizo as minhas ideias? Como eu faço a introdução da redação? E a conclusão da minha redação? Como eu argumento de uma forma convincente? Como eu uso elementos de coesão para que a minha redação tenha uma coerência, né? Para que tenha uma fluidez? E as palavras que eu uso dentro desse texto? Além de tudo, eu tenho que tomar cuidado com margens, com parágrafos. Quantos parágrafos eu devo escrever, tá? E além de tudo, conhecimentos ortográficos e gramaticais, e inclusive letra. Você vai me entregar a sua redação manuscrita. Então, eu vou observar. Por exemplo, na hora de escrever o i, você põe uma bolinha. E não tem bolinha? E tem pingo. Então, são correções que nós precisamos fazer e nós trabalhamos, inclusive, com a correção da sua letra, tá? Porque a letra, ela não tem que ser linda, mas a letra tem que ser legível. Então, a gente observa e passa dicas para você em relação a isso. Bem, o nosso curso são orientações e correções individualizadas feitas por mim. Eu corrijo a sua redação e eu mando um retorno para você, tanto escrito quanto por áudio. Então, você vai compreender o que você errou naquela redação para você já corrigir e acertar para a próxima. Será feito de acordo com o seu concurso, ou seja, de acordo com a banca e IBFC. São vídeo-aulas com orientações sobre produção de texto, bem como PDFs. Então, nós temos, por exemplo, uma aula sobre a estruturação da redação. Nós temos uma aula que fala de conclusão, uma que fala de introdução, outra que mostra como argumentar. Nós temos a análise de uma redação nota 10, para você entender o que deve ser feito. Eu indico temas e também material para ampliar o repertório cultural, porque você precisa argumentar. Então, eu passo para você textos atualizados, pequenos, para que você leia e fique por dentro do que é necessário. São pacotes com quatro redações. Então, primeiro você vai assistir as videoaulas, ler os PDFs, em seguida você vai fazer a primeira redação e enviar para mim. Eu vou corrigir a sua redação, colocando todas as observações necessárias. Vou explicar para você o que é fundamental em áudio também e devolvo para você. Você lê toda a sua redação, se atenta a todas as orientações que eu vou dar e aí você produz a segunda redação. Eu corrijo e faço o mesmo processo. Aí depois você recebe, faz a terceira, o mesmo processo, faz a quarta. Você imagine uma redação que vai passar aqui, o seu texto vai passar por quatro redações com quatro temas diferentes. Então, você vai conseguir entender o que você precisa fazer para você ter uma redação muito boa nesse concurso. Bem, se você se interessou aí pelo meu curso de português, banca IBFC, português em questões. Se você se interessou pelo meu curso de redação, banca IBFC, tá? Com correções individualizadas. Eu convido também você a assistir a demonstrativa do professor Paulo França de informática. Você vai ver que é impressionante. Você fecha a prova estudando com o professor Paulo França. E também temos a dobradinha, português e informática. Você vai perceber que é possível você fazer curso com muita qualidade, tá? Por um valor muito humano. Então, só não estuda bem quem não quer, tá? Temos aqui o nosso WhatsApp para que tudo seja respondido para você. O nosso site para que você possa conhecer um pouco mais do nosso curso, certo? Aguardo você para que a gente possa ajudá-lo a conquistar essa vaga. Muito obrigada. Fique com Deus. Paz e luz para você.